Fala rapaziada! Tranquilidade? Seguinte, partida do Bronze ou Lenda A build que eu vou usar é essa segunda aqui Estamos com o nosso parceiro Pedro E com o nosso parceiro DKD Então salve aí pros dois aí Nós tá em trio E boa sorte pra nós né, vamos tentar ganhar aqui dos caras aqui Vamos esperar a partida começar aí Já estamos quase no Lenda Eu acho que eu vou conseguir pegar a Lenda antes de acabar a temporada né Falta acho que duas semanas 14 dias certinho Então vamos lá, vamos tentar pegar a Lenda antes de acabar essa semana Deixa eu ver o time dos caras aqui Tem uma nana de fúria A nana vai fazer a DC Vai fazer a D Deixa eu ver, ela tá de fúria Então tá bom, o show consegue pegar ela É, o time dos caras ela tá bom O que me preocupa lá é a Freya e o Saber Mas nada de boa Nada que não dê pra matar né Tomara que o meu time seja muito bom O Saber tá usando bota de velocidade Bota não, é avançar né, o ativo que ele tá usando Tomara que ele saiba jogar Vamos ver 5 segundos até o inimigo chegar na batalha Começar aqui na bota O panda vai falar, vamos lá E aí a Zika é nóis truta Tamo junto E aí Ele vai perguntar se tá gravando Ficou olhando Olha lá, ele vai perguntar se tá gravando A maioria das pessoas pergunta né Quando eu vi eu falo, o louco tá gravando, tá gravando Aí eu falo, não, não tô Ele fala, nossa, que pena Tô fácil Tô fácil Tô fácil O item da selva custa 250, eu dei mole Olha, comprei o livro lá que não serve pra nada pra mim. Por enquanto, né? Na começo do jogo não serve pra nada. Vamos perder uma carreira de Minion lá, ó. Que droga, velho. Perdemos bastante XP. Mais de boa. O problema é que tem um Saber e uma Freya na mesma lane que eu. Se os caras surtarem o combo, eu tô morto. Se o Saber ultar e a Freya cair em cima, eu tô morto. Vamos ajudar aqui, fazer a selva. Eu tenho uma arma com seu nome. Ó o lag, ó. Isso se não travar mais, né? Porque tem hora que na TF, meu Deus, o jogo, tipo... Para mesmo. Aí, o Dora aqui, acho que vai ganhar o mid. A Nana tá fazendo AD. Eu não gosto muito, eu não sou fã de AD. Cara que pega mago pra fazer ataque físico. Eu não gosto, tem gente que gosta, né? É questão de opinião isso daí. Então, fazer o quê? Ainda bem que não tá no meu time, só tem a agradecer. Já, já tamo batendo bem aqui na... Só que eu tenho que ficar esperto com aquele combo, né? Um salve aí pro Soul retardado, né? Aqueles nomes troll, né? Um salve aí pro Panda. Tenta ganhar, né? Ó, o gank lá no mid vai dar certo. Deu certo, jogou bem. Os caras jogam bem, rapaziada. É... Não sei se os caras gostam de jogar com outras pessoas, mas... Fala pra você, os dois jogam muito bem. Se você quiser adicionar eles aí, os caras é bom, hein? O problema daquele Saber é que eu não posso chegar perto, né? Pra bater. Porque se chegar... Os caras matam. Ninguém mata, né? Os caras foram lá no mid lá. Vou botar a pressão aqui na freia aqui que eu quero ver, então. Se a freia não te acertar... Se a freia não te acertar com o pulo... Eu tenho que voltar pra base pra encher a... Droga. Vou voltar, vou voltar, mano. Retira aqui. Ó, até travou. Não vai dar tempo de chegar lá na TF, não, velho. A Eudora conseguiu pegar aqui, ó. Eu vou destruir logo essa torre aqui, velho. Depois de uma partida, aí teve uma... E eu prefiro destruir a torre agora, velho. Que ir lá pegar uma aqui, ó. Não sei porquê, agora virou, tipo, objetivo pra mim. Eu sei que o objetivo é levar a torre e tal. Mas eu, tipo, só tô saindo da lene agora quando eu acabo de destruir a torre dos caras. Ó o lag, ó. Eu tenho um balão com o teu nome na frente. Agora eu vou levar essa torre aqui, demorei para levar a torre, meu deus do céu, já vou levar as duas. Compensar né. Na freia sumiu do mapa eu vou sair fora. Agora eu vou lá já. Destruir a torre agora tá suave. Nossa, olha o dano da saúde. Pegar o tanque aqui velho. Você tem um inimigo. Iniciar o retorno. Encontre eles e pague eles. Boa. Gigi morri aqui. E o Dora matou aqui. Eu farmei bem até. A freia dos cara também farmou. A freia e a Layla né. Os dois sabem jogar. A Nana fazendo o AD ainda. Pelo menos ele fez um item inteligente né. O item de... O pluma de pena, acho que é assim que fala. Deixa eu ver o nome do item aqui que ela fez. Asa de pluma é. Então esse item aqui é inteligente para quem quer fazer mago ataque básico. Ataque speed né. Jogou bem. Vamos lá. O gordão que vai matar, certeza. O gordão matou, sabia. Esse cara vai na TF de novo. Vou limpar a Lena aqui. Eu vou forçar os cara virem pra cá né. Os cara vai ter que virem pra cá e eles vão ter que defender. Olha lá, chegou o Saber. Vamos tentar ir lá na TF lá. Vamos tentar ir lá na TF. Um dos mais. Um dos mais. Vamos tentar ir lá. Vamos tentar ir lá pra cá. Um dos mais. Não deu muito certo. Deixei matar o Shu. Vou levar a torre, pelo menos. Compensar a kill, né? Aí você pega o XP da torre já, XP e o ouro. A freia tá forte já, hein? Eu não solo mais a freia ali, não. Já era, pegamos aqui, ó. Olha o lag, velho. Liga-los, põe-los. Não dá nem pra ver o ataque básico. Retreat! 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 Pé pulou, logo tomou, logo a ult. Liga-los e põe-los. Vamos levar a torre aqui, pelo menos. Vamos levar a torre. Vamos levar a torre. Iniciar o retreat! Iniciar o retreat! Nossa! Boa, jogaram bem. Meu Deus, se o Saber fazer alguma coisa ali, eu morro, velho. Eu tenho uma bolha com seu nome. Iniciar o retreat! Retreat! Já era, voltamos. O jogo aqui já tá praticamente nas nossas mãos. Ele não pode dar mole, velho. Porque... Se não... Se não... Liga-los e põe-los. Olha, o cara deu mole e só foi falar. Iniciar o retreat! 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 Nossa, quase morro. Vou voltar, dar uma retirada aí. E aí, olha, 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 olha. Vamos sair daqui que os caras queimam a alma, bando de safados. Vamos sair daqui que os caras queimam a alma, bando de safados. Vamos sair daqui que os caras queimam a alma, bando de safados. Firmeza, rapaziada? Mano, tamo junto e é nóis. E aguarde o próximo vídeo, firmeza? Falou!